Desde o ano passado, a Gravatal Saneamento tem tentado conscientizar os moradores da área urbana da cidade sobre a importância da ligação das residências na rede coletora de esgoto. Mas o superintendente da empresa explica que eles não obtiveram sucesso. Com isso, uma notificação foi enviada, informando que os usuários devem fazer o serviço dentro de 30 dias. Isso porque depois dessa data, independente da ligação ser feita ou não, a taxa para o tratamento da rede de esgoto vai começar a ser cobrada. A taxa que vai ser cobrada equivale a 50% do que o consumidor já paga na conta de água. A tarifa mínima residencial, que é para o consumo de até 10 mil litros de água, é de R$ 36,80. Com a taxa de esgoto, esse consumidor passará a pagar R$ 55,20. Nosso objetivo é que as pessoas que não estão ligadas à rede coletora de esgoto ainda, façam essa ligação para que nós possamos ter uma aceitação maior e uma melhoria na questão de saúde pública do município. Então, o que nós fizemos? Nós notificamos esses usuários, através dos meios de comunicação, para que em 30 dias, eles façam a ligação de esgoto na rede coletora já existente. E, posterior a esse prazo, nós começaremos a cobrar a tarifa referente ao uso do esgoto, que é de 50% com relação à tarifa de água disponível hoje no município. A medida é uma tentativa de aumentar o tratamento de esgoto na cidade e, assim, preservar o meio ambiente. A questão da ligação de esgoto é importante, primeiro, para o saneamento básico do município. É uma questão de saúde pública, que a cada R$ 1 investido em saneamento, a gente economiza R$ 3 com saúde, então isso é muito importante. E, obviamente, que nós tentamos trazer esses usuários para que eles se conectem à rede para evitar que eles contaminem lençol freático, que eles contaminem córregos e rios. Porque, hoje, se você não estiver ligado à rede coletora, você pode ter um sistema individual que não esteja correto. Isso pode acarretar em danos futuros para a população. Então, a importância de fazer essa ligação para trazer esse esgoto para uma estação de tratamento de efluentes que é homologada e que se possa fazer o descarte correto. A rede coletora de esgoto é ligada à estação de tratamento, onde a água passa por processos que limpam até 95% das impurezas. Depois disso, a água é despejada em um córrego da cidade. Guilherme explica que, hoje, apenas 40% dos moradores da área urbana estão com as casas ligadas a essa rede e que a intenção é atingir 100% até 2048. É importante lembrar que a ligação precisa ser solicitada à empresa. A taxa vai começar a ser cobrada já no mês de fevereiro. Eles devem procurar o atendimento comercial, que fica na Rua Engenheira, no Esgualberto, no centro de Gravatal, e solicitar a vistoria da ligação de esgoto. Hoje, o ramal de esgoto já fica disponível na frente da casa do usuário. Então, ele só tem que fazer a solicitação para que uma equipe técnica vá até o local e verifique se a ligação dele está correta para que ele possa fazer essa ligação no nosso ramal coletor de esgoto. Fazendo essa solicitação, ele receberá um laudo dizendo que ele está ok e ele exime qualquer responsabilidade com os órgãos fiscalizadores do município.